Ora vai um poema de improviso. O país está fodido, completamente fodido, por causa do crédito, da agiutagem, da usura, dos juros interseiros e agiotas. Estamos fodidos porque fomos sudomizados, o país foi sudomizado, se viciado, pelo grande capital, pelos grandes bancos, pelas grandes financeiras. Pois é, disseram-nos que andávamos a gastar demais. E é verdade, é o crédito para o cartão, o cartão de crédito para o pó-pó, para a máquina de lavar, é para as viagens, é para o telemóvel, até crédito para o telemóvel existia, para a máquina de lavar roupa, para a máquina de lavar louça, para a viagem ao algarve, é crédito para aqui, é crédito para ali. E quem agradeceu, com certeza, foram as cofidiz e as crediais da nação. Ora, quer crédito? Há crédito para toda a gente. Os juros são agiotas, 20%, 30%, 40%. E o que é que fez Jesus Cristo, o Messias, quando entrou no templo em Jerusalém? Foi derribar-lhe as mesas dos cambistas, aqueles mesmos usurários e agiotas que trocavam moeda idólatra do Imperador César por moeda teoricamente sagrada dentro do templo, com que os crentes compravam os animais para o sacrifício. Quando Cristo entra em Jerusalém, derriba, derruba, destrói as mesas dos cambistas, pois se vós sois cristãos, a primeira coisa que deveis fazer é linchar os gais da cofidiz, os gais da credial, e destruir as bancas dos Barclays, Cara e dos Citibank que propalam por esses supermercados e centros comerciais. Foram esses os verdadeiros fudidores desta nação. Crédito para aqui. Crédito para ali. E fica indignado, fica indignado, como é que esses neocristãos que votam na direita, no CDS, que se intitulam Eu sou democrata cristão e toleram uma prática censurável pela Bíblia, a agiutagem, a usura. Agora, temos o caso recente do Dr. Jardim Gonçalves. O Dr. Jardim Gonçalves, para quem não saiba, tem uma reforma milionária. Agora, nada tem contra a sua reforma, por amor de Deus. O homem fez as suas contribuições. Se ele fez o seu pezinho de meia ao longo de toda a sua vida, tem direito a ter aquilo que recebe. A questão é teológica, é filosófica, é metafísica. O Dr. Jardim Gonçalves ganhou o que ganhou com usura. Porque trabalhou num dos maiores bancos nacionais que ganhou dinheiro com a prática agiota e usurária que a Bíblia condena em vários versículos da Bíblia, dos livros. O Dr. Jardim Gonçalves, que se diz católico, não o é. Porque o inferno espera por ele. Bem, esquecemos agora a questão do Dr. Jardim Gonçalves e todos esses neocatólicos, neocristas. Eu sou democrata cristão. Tenho um Banda, um Audi, um Mercedes, mesmo que Jesus Cristo, o Messias, só tenha andado de burro e a pé. Mas eu sou democrata cristão. Eu estou era usura e ando bem montado na minha biga e na minha quadriga. E os plebeus que se fodam. Mas a culpa não é só dos democratas cristãos que andaram a torar a usura e a agiutagem. A culpa é dos neoburgueses da esquerda. Eu sou sindicalista. Eu sou de esquerda. Eu voto no bloco de esquerda. Mas uma boa mariscada, uma boa marisqueira para mim tem que ser. Eu não passo a ser uma boa viagem a alguém assim intelectualoides de merda, neoburgueses, que não se ficam satisfeitos com ordenar por menos de 3 mil euros por mês que amanhã fazem greve fodendo-me a mim, mero peão e utilizador dos transportes públicos e a preta e o ucraniano que vão ganhar o ordenado mínimo. Esses filhas da puta dos grevistas que fodem esse país deviam ser linchados amanhã. Senhor, dai-me forças para vencer Santanás. Bem, andaram-nos a dizer que nós andávamos a gastar demais, que não podia ser. Tudo o que achávamos era a mais. Depois, veio a Troika. Ontem mesmo esteve aqui a gorda alemã, a doutora Merkel. Pois é. Mas a alemã, a Merkel, tem mérito para chegar onde chegou. Para quem não saiba, a senhora Merkel licenciou-se em fisicoquímica. Fisicoquímica. É uma engenheira, é uma mulher das ciências. Os nossos governantes... Ora, o doutor Passos Coelho licenciou-se aos 40 anos por uma privada. O seguro, por uma privada. Armando Vara, por uma privada. Miguel Relvas, por uma privada. Pois é, todos esses nossos afamados governantes se licenciaram pela privada. É verdade. Armando Vara, Miguel Relvas, Pedro Passos Coelho, António José Segura. Todos, 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 pelas universidades privadas. Grandes instituições de ensino. Completamente, extremamente reputadas a nível académico internacional. Não haja dúvidas. E quando não são das privadas, são advogados. Façam as contas, meus senhores. Façam as... Qual a porcentagem de advogados que se assenta no Parlamento, no hemiciclo? Pois se virmos, por exemplo, os países nórdicos, do centro da Europa, são governados por quem? Engenheiros. Economistas. Mas nós não. Temos de ser governados por advogados. Sabem porquê? Porque os homens têm o que eu tenho. Têm, muá, têm palaio. Têm palaio. Um advogado é como um... Eu não sei. Doutor Marinho Pinto, perdoa-me, mas o advogado é uma espécie de sanguçuga, uma espécie de parasita da sociedade. Ganha o dinheiro com o conflito do outro. Um advogado é um indivíduo que ganha dinheiro aproveitando-se dos conflitos, das querelas naturais que existem na sociedade e na humanidade. Pois é, os gregos, por exemplo, proibiam a advocacia. Estava estritamente proibido aquele que representasse um cidadão grego. Porquê? Porque o homem grego, adulto, tinha que ter o seu próprio palaio para se defender. Não precisava de cristãos novos para o representarem. E não é por acaso que na Prússia, por exemplo, a advocacia chegou a ser proibida. Porque os advogados são uma espécie de... uma espécie de... de entrave, de encalhe ao nosso sistema judicial. E como não bastava o nosso sistema judicial ser completamente mazonho, quem é que nós elegemos para governantes da nação? Advogados! Pois é! O doutor António Costa é advogado, o doutor Jorge Sampaio foi advogado. Contem-nos, contem-nos, quantos advogados falam aí na praça pública, quantos advogados nos governam, meus senhores? Façam a expressão... Ninguém fez, pois não? Pois façam! Pois é, é que a gorda alemã, a gorda alemã, é fisico-química, estudou na Universidade Leipzig. Não sabiam, pois não? Ela é cientista, e chegou onde chegou por mérito. Não foi para encher o cu aí das grandes empresas e da partidocracia. A Merck não andou nas Jotinhas, a Merck estudava num laboratório, era uma investigadora premiada e valorizada pelo seu trabalho académico, e chegou onde chegou por mérito. O que é que o nosso PPC fez para chegar onde chegou? Bem, juntou-se quando era nova a Jotinha, o Seguro a mesma coisa, o Sócrates a mesma coisa, o Terres a mesma coisa. Bem, talvez dê algum mérito ao professor Dr. Cavaco Silva, que é um académico reputado. Fora esse, não vejo mais nenhum, meus senhores. Bem, mas remetendo-nos à epígrafe da questão, porquê é que chegámos onde chegámos? Os usurários, os agióteis que definham esta nação com juros em terceiros. Pois é, 7 ou 8 mil milhões de euros só para juros. Dizem-nos, andaram a gastar o que não podiam, agora paguem os juros. E o Dr. Urrich esfrega as mãos. Os grandes banqueiros, os grandes capitalistas esfregam as mãos, porque sempre, eu diria mesmo mais, o Dr. Urrich e o Dr. Jardim Gonçalves de forma, de uma certa forma, de uma espécie de subterfúgio financiavam as greves e os sindicalistas. Porquê? É lógico, eu digo mesmo, os sindicatos e a CGTP são anonimamente financiados pelo grande capital e pelos grandes bancos. Porquê? Simples. Porque sempre que a CGTP saia à rua numa greve geral, os bancos esfregavam as mãos. Porquê? Porque Sócrates não podia lhe pagar os aumentos salariais com produção. Sócrates iria lhe pagar os aumentos salariais com dívida. e mais dívida a gente esfrega as mãos. Não há nada que um banqueiro não goste que não seja dívida. Por isso, meus caros, falo-vos como homem livre. Acho nojentos e miseráveis essa esquerda neoburguesa do Bravóquio e do PCP. Mais salários! Mais direitos! Querem salário, mas trabalhar está de chuva. Querem salários, mas andaram a encher o cu nas marisqueiras e com grandes carrões e com telemóveis porque frugalidade não é com eles. E também os democratas. Eu sou democrata cristão. Eu sou cristão. Sou cristão, mas tu era usura. Sou cristão, mas tu era riqueza. Riqueza não no sentido, reparem, não é no sentido protestante, no sentido de eu quero ser ambicioso para melhorar o meu país e quero ser rico. Não. Estes democratas cristãos do Sul têm não é riqueza no sentido da produção. É riqueza, opípara, luxuosa, humilhante mesmo para as classes mais baixas. Pois é, estudos dizem que a relação entre os mais bem pagos em Portugal e os menos bem pagos em Portugal entre um gestor e o seu subalterno é um rácio de 19 vezes, meus senhores. 19 vezes! Na Alemanha é 12 ou 13. Ou seja, o gestor português ganha 19 vezes mais que o empregado de base. E eu sou democrata cristão. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Perdoai-me, senhor. Perdoai-me, senhor. Perdoai-me, senhor. Perdoai-me, senhor. Eu sou democrata cristão. Nem que Jesus Cristo tivesse, nem que na Bíblia tivesse uma passagem qualquer que refira que é mais difícil. um rico ir para o paraíso do que um camelo passar por um buraco da agulha. Camelo, para quem não sabe, para os iletrados, não é o camelo animal, é o camelo corda, corda, corda grossa, uma corda grossa daquelas de prender os barcos. Vejam, chama-se camelo. Pois é, é mais difícil um cabo de aço daqueles de prender os barcos. É mais difícil um rico ir para o paraíso do que um cabo de aço de prender os barcos passar por um buraco de uma agulha. mas porque estou a purgar todos os meus sentimentos mais agressivos de uma forma tranquila porque eu sou poeta. Estou possuído pelo démon. Perdoem-me, senhor. Percebi hoje em casa, meus senhores, como podeis ver, um ofício da gesticúmpara. Está aqui, gesticúmpara, como podeis ver, gesticúmpara. A gesticúmpara, para quem não sabe, é uma empresa que faz cobranças difíceis. Mas a minha mamã sempre me disse, filhinho, das qualidades mais nobres que um homem pode ter é ser honesto. Sim, mamã, eu sou um homem honesto e quero ser honesto. Nunca devas nada a ninguém, filhinho. Sim, mamã, não quero dever nada a ninguém, eu sou um homem honesto. Pois bem, quis sempre ser honesto. E então a que se deve a dívida? A dívida é uma dívida que eu tenho com a Zone. A Zone, essa empresa que nos distribui televisão, essa maravilhosa senda do mundo moderno, a televisão para os cordeirinhos, para os carneirinhos, esses que andam todos, esses guirinhos. Ah, eu creio, eu creio, eu creio no Belmiro, eu creio no Passo Escoelho, eu creio no Seguro, no Jerónimo, no Boto Esquerda, eu creio, eu sou crente. Pois é, enquanto vocês não largarem a televisão, esse monstro que faz alienar as mentes mais incautas, não estão livres. E a Zone participa nessa corrente nefasta e opressora e ditadorial e despótica que corrompe e castra o sentido mais libertário do ser humano. Viva a liberdade! Viva o 25 de Abril! Pois é, e a Geste e Cumpre enviou-me um ofício para pagar exatamente 267 euros, aqui está, aqui está, 277 euros e 56 cêntimos por uma dívida que eu tenho à Zone. Mas a mamãe e o papá sempre me disseram ser honestos, meu filho, não devas nada a ninguém e eu não devo. Ora, passo a explicar muito rapidamente. Eu tive a Zone por um ano e seis meses aproximadamente. Um ano e seis meses. Paguei escrupulosamente todas as mensalidades. Eles vieram cá instalar o aparelho e eu recebi-os como um cristão hospitaleiro que recebe o peregrino. Recebi o senhor aqui em casa, dá-lhe água, dá-lhe sumo e dá-lhe tudo mais alguma coisa menos o cu e disse instalai essa maravilha do novo mundo que se chama a box da Zone. E ele instalou. Paguei todos os meses a mensalidade à Zone. Paguei todos os meses a do serviço de visão e paguei o aluguer da caralho da box. Ah, pois, paguei. Só que eu vim a saber qual incauto que não sabe o que assina que tinha assinado um contrato de fidelização. Ah, pois é, meus amigos, eu, à luz da lei, não sou obrigado a ser fiel à minha mulher. Você também não é. Você, se for agora ao registro civil, eu quero-me divorciar. É só assinar aqui o caralho do papel divorcioso. Eu não sou obrigado a ser fiel à minha mulher. Não sou obrigado a ser fiel à empresa. Não sou obrigado a ser fiel ao meu pai. Há alguma coisa na lei que diga que eu sou o senhor sou obrigado a ser fiel ao meu pai, ao meu patrão ou amigo? Não há. Mas sou obrigado a ser fiel à zona. Ah, zona, tu dás-me tanta coisa boza. Se eu podia viver sem a zona, podia, mas não era a mesma coisa. Se eu podia viver sem a zona, podia. E agradecia. Pois é, de uma forma límpida, analítica e racional, explicar-vos aí o que é que se passou. Os meninos da zona vieram cá, eu paguei todos os meses a mensalidade, tal como estava no contrato, paguei o serviço de televisão, o telefone, e paguei escrupulosamente o aluguer da boxe. Passado um mês e seis meses, enviei uma cartinha para a zona e disse, meus senhores, prescindo dos vossos serviços, aqui está o equipamento, dirigi-me à loja da zona da garra do oriente e entreguei todo o equipamento tal e qual como o havia recebido dentro de uma caixinha impecável. Passado uma semana, recebo um ofício da zona. Meu querido, você não pode assinar, você não pode romper um contrato de forma unilateral connosco porque assinou um contrato de fidelização. Ah, pois é. Você é obrigado a ser-nos fiel. Você não é obrigado a ser fiel à esposa, não é obrigado a ser fiel ao amigo, ao pai, à mãe, ao cão, ao gato, ao vizinho, mas é obrigado a ser fiel à zona porque você assinou um contrato de fidelização. Tendo assinado um contrato de fidelização, sou obrigado a pagar as mensalidades que faltam mesmo que não tenhas o fluido do serviço. Ah, pois é. E como eu disse à zona vão para o caralho, os senhores da zona agora contrataram uma empresa para me fazer pressão. Geste e cumpre. Senhores da geste e cumpre, senhores da zona, perdoai-me a ofensa, este país está como está fodido não foi só porque andou a gastar, foi porque está a pagar o que também não andou a gastar. Este país está fodido porque está a pagar também o que não andou a gastar. E quem é que está a ganhar? São os agiotas, os usurários, os meninos do capital, os advogados que lidam com todas estas questões burocráticas. Enquanto houver burocracia, há de haver dinheiro para encher no cu dos advogados. Pois, senhores da geste e cumpre, como eu sou um humanista, apesar de ser cristão, sou totalmente contra qualquer ato que vá contra os direitos humanos que estão consagrados, por exemplo, na Constituição da República. Eu tenho a Constituição da República e leio afincadamente a Carta dos Direitos do Homem. Como eu sou contra qualquer ato violento, contra a integridade física, não faço aqui nenhum alto de fé contra os agiotas nem contra os usurários, mas permitai-me, senhores, de expor a minha indignação o espaço cibernético. Então, senhores da zona, vão-me para o caralho. Senhores da geste e compre, vão-me para o caralho. Olha, estás a ver o que é isto, eu filho da puta? Olha, 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 geste e compre, geste e compre, geste e compre, compre, geste e compre, geste e compre. Ah, 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 vou-me queimar. Ah, aqui, geste e compre, vai para o caralho, estás a ver como é que ficaste, geste e compre? Estás a ver? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoa a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas viverai-nos do mal. Amém. Amém. Amém.